GOL! O GENINHO! Letida na frente, é para Magrão! Pintou o segundo, GOL! Ação! GOL! Do Esporte Barulho! Wanderson! Camisa número 11! Aí chega o Esporte Barulho e Tiaguinho Vem fechando, Magrão pedindo na entrada da pequenária Foi derrubado, é pênalti! Torizoardo, Yuri No centro do gol, Magrão Foi para a bola, Magrão Bateu, GOL! GOL! Do Esporte Barulho! Magrão! Camisa 18!